Olá, a partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. Nesta semana o Ministério da Saúde divulgou dados inéditos sobre a redução de sódio nos alimentos processados. E ainda anunciou um novo acordo com as indústrias, desta vez para reduzir o açúcar dos produtos. Os detalhes você acompanha agora na reportagem de Janari Damascena. Graças a um acordo entre o Ministério da Saúde e a Associação das Indústrias da Alimentação, mais de 14 mil toneladas de sódio já foram retiradas de produtos alimentícios produzidos no Brasil. Para se ter uma ideia, essa quantidade equivale a mais de 3.700 caminhões carregados de sal, alinhados em 52 quilômetros de estrada. Com o sucesso do Acordo do Sal, o Ministério e a Indústria vão se unir novamente. Desta vez, o objetivo da parceria será reduzir o açúcar dos alimentos. O convênio deve usar a mesma metodologia já aplicada para a redução de sódio. A primeira etapa deve começar em 2017 com análise das principais fontes de açúcar na dieta dos brasileiros. É muito difícil você mudar um paladar, a maneira de consumir aquilo que as pessoas gostam. E brasileiro gosta de açúcar. Eu gosto de açúcar e de sal. Tanto é que os gestos de colocar sal e os gestos de colocar mais açúcar nas coisas é típico. Mas nós vamos ter que fazer o possível para que isso aconteça. Temos certeza de conseguir também isso, temos bastante experiência nesse processo e creio que com a ajuda, evidentemente, do ministro, do Ministério da Saúde como um todo, nós chegaremos lá. No Brasil, o consumo diário médio de sal é mais do que o dobro recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Os brasileiros consomem, em média, 12 gramas por dia, sendo que o ideal seria o consumo de apenas 5 gramas. No caso do açúcar, a OMS sugere que o consumo não ultrapasse 10% das calorias consumidas em um dia. Os brasileiros consomem cerca de 16%. Então, isso vai ser contínuo. Cada vez mais, a alimentação saudável fará parte do protocolo nosso, do Ministério da Saúde, de todos os recursos públicos gastos em alimentação, atenderão o protocolo de alimentação saudável. E, evidentemente, as pessoas sabem que precisam cuidar da sua saúde. Obesidade já atinge 53%, sobrepeso atinge 53% da população brasileira. E nós precisamos cuidar das nossas crianças, das nossas futuras gerações e faremos isso dando a eles alimentação saudável. As principais fontes de sal na dieta dos brasileiros são os adicionados à preparação e no consumo de alimentos. Aquele na comida consumida e preparada fora de casa e o sódio presente nos alimentos industrializados. Nesses, há quatro anos, o acordo com a BIA garantiu que macarrão, instantâneo, pão de forma, bisnaguinhas, bolos, batata palha, salgadinhos de milho, maionese e biscoitos tivessem o nível de sódio reduzido durante a fabricação. E, neste momento, anunciamos a terceira etapa, que contempla margarinas, cereais matinais e temperos prontos, com uma redução, nessa última etapa, de 7.241 mil toneladas de sódio. Também tem uma nova etapa prevista com outros produtos, que são os que mais aportam sódio na população, segundo a pesquisa de orçamentos familiares de 2008 e 2009. A expectativa do Ministério da Saúde em reduzir o sódio e o açúcar nos alimentos é diminuir o número de brasileiros com doenças crônicas não transmissíveis. Hoje, essas doenças que podem ser evitadas correspondem a 72% no número de mortes no Brasil. Diminuindo a ingestão de sal, por exemplo, é possível reduzir em até 15% o número de mortes por AVC e 10% o número de mortes por infarto. Além disso, um milhão e meio de pessoas podem se ver livres de remédios para hipertensão. Uma pesquisa do Ministério da Saúde mostra que 18% dos adolescentes entre 12 e 17 anos já experimentaram cigarro. Quem tem as informações é o repórter Luiz Felipe Leite. Eu sou fumante, eu comecei a fumar com 14 anos e meu pai era fumante na época. Eu tinha curiosidade de saber como era e provei, aí ele parou de fumar, mas eu continuei. Quase 2 milhões de adolescentes brasileiros entre 12 e 17 anos já consumiram, ao menos uma vez, produtos derivados do tabaco. Os números são do Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes, o Érica. Cerca de 18,5% dos jovens já experimentaram cigarro. Apesar do número ainda ser alto, o dado aponta uma tendência de queda. A minha família tem histórico de pessoas que fumaram e realmente deu muito problema de saúde e por isso eu acho que eu não escolhi isso para mim. Eu acho que é mais um conceito de modinha que rola na escola e depois da aula o pessoal costuma fumar sempre ali fora e eu não acho que seja bacana para eles, porque pode prejudicar e tudo quando eles estiverem mais velhos. Tem bastante gente aqui que faz o consumo de cigarro, mas a maioria deles não influencia a galera aqui. O dado mais surpreendente da pesquisa mostra que o principal influenciador para que os jovens tenham curiosidade de fumar são os próprios pais. Eu percebido que os alunos têm mais consciência dos malefícios que o tabagismo, de modo geral, envolve no ser humano. Eu vejo que eles veem frequentes campanhas contra o tabagismo, as coisas ruins que acontecem na adolescência, quando chegam no adulto e as pessoas mais idosas. Então eu vejo que com essa divulgação os alunos estão fazendo mais coisas que fazem bem a sua saúde e os cigarros eu vejo que o consumo tem diminuído. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br MinSaúde e também pelo Twitter, arroba MinSaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto